Vamos fazer um freestyle aqui os quatro, tá ligado? Máximo respeito aí os moleques Faz muito barulho pra essa final Faz muito barulho pra vocês Que vocês merecem o mundo, caralho Juta lá pra não bater a foto Juta pra bater a foto lá, peixão Fazer rap é sentimento, esse que é o bang Mas na batalha é sempre o sangue Eu tenho essa modalidade de matar MC Mas isso não quer dizer que muita coisa eu senti Então, às vezes eu não retiro Só que às vezes por dentro eu mesmo piro Semana passada foi a primeira vez E eu sei terza que isso eu vou fazer em refez Porque eu sei que vale a tentativa E o que vale mesmo é uma mente criativa Então quando eu tô na minha moradia Nunca deixo causar todas as agonias Ah, quando eu chego na batalha de noite É como se eu estivesse matando a morte, já foi-se Então hoje aqui é quando eu renovo E sabe que eu vou agradecer pra todo esse povo Muito obrigado Aê, aê, barulho, satisfação ganha uma vez Mas antes eu tenho uma mensagem pra vocês Sei que há umas cotas atrás Eu fiz um bagulho pra cena que não foi tão eficaz Alguns até sabem a fita lá da série C e da série A Da série B Mas quero que se foda essas paradas Só fiz numa brincadeira Mas tive que botar minha cara e transparecer Que esse bagulho não existe E essa batalha é a prova disso Não sou mais um vacilão Não fico mais de obsessão Porque hoje fomos campeões do encontro de geração Então é um bagulho que tem que ser explorado Pra que nada disso aqui fique de lado Então vamos fazer isso É o proceder Mostrar que Guarulhos vai dominar esse P E que se foda essa aqui é a cena Vou fazer o freestyle totalmente sem problema Porque pra vim aqui hoje eu me proponho Já era sair de casa mas não abandonei o sonho Eu tenho orgulho do barulho Hoje tô em Guarulhos Antes eram só entulhos Antes eram somente motivos de decepção Hoje em dia o motivo é de ascensão Pretos no topo dominando o jogo Colocando nome na cena girando o globo Então eu sei que eu comemoro Eu até oro Antigamente era crente e eu deterioro Todo mundo que quiser desacreditar Eu tô ressuscitando todo dia igual Munhá Eu tenho dom e eu não posso mais errar Como Poseidon Dominar na terra e o mar como JP Que começou até a filmar colher SP Falei pra tu que ia brotar Tô na sua quebrada O que que você vai falar? Só faltou segunda-feira você deixa eu ganhar Vai errar Mas ainda vai chegar Tá tranquilo o importante é a gente se orgulhar Satisfação aos mano que fizer acontecer Governos e todos e até o Fuzuê Inclusive o Kempachi o moleque rima de praxe Eu sei que os pretos e brancos aumentam o contraste O importante é a união de título E a resposta que também estamos calando do ridículo E todos aqueles vocabulário vasto Eu sei que eu tô fazendo um clássico não tem fiasco E agora de toda maldade eu me afasto Acabando com o governo sem ser soberbo e nefasto Oooooooooo Ooooooooooooo Oooooooo Ooooooooooooo Oooooooooooooo Eu acho que eu sei que você há novo Ooooooooooo Ooooooooooooo Aê Isso era importante pra mim Que nem fui pro Cuzuê Demontrar aqui e fazer o R E P Eu sei que isso representa nueva geração Eu sei que tudo isso é sentimento e coração Isso eu queria levar pra minha quebrada Mas infelizmente sabe que eu não arrumo nada Eu faço isso aqui pra terminar aí pro meu povo E avisar pra estudante semana que vem eu tô de novo Ooooooooh!